Música 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 Como é que se diz? É só tirar o... as coisas, né? Tu não acha que o Carvaco já tá bom nele e quer fazer mais alguma coisa no Carvaco? Eu quero cavar o... Posso apagar esse, né? Música Sexta-feira chegou Meu telefone acabou de tocar Eu não resisti, acabei de marcar O pagode com a rapaziada Já tem mulher bonita O pagode no som Tem cerveja gelada O risco do povo Quando o samba começa Não tem hora pra terminar Hoje eu vou sambar Vou me divertir Vou pagodear Me descontrair Hoje a vida virou brincadeira Fale o que quiser Não vou nem aí Se o pagode é bom Hoje eu vou curtir E não tenho hora pra sair Hoje eu vou cair no samba Sexta-feira chegou Meu telefone acabou de tocar Não resisti, acabei de marcar O pagode com a rapaziada Já tem mulher bonita O pagode no som Tem cerveja gelada O risco do povo Quando o samba começa Não tem hora pra terminar Hoje eu vou sambar Hoje eu vou sambar Hoje vai ter batucada Hoje eu só volto na casa